Preste bem atenção a você que está em casa. Preste bem atenção. Não é a primeira vez que eu mostro um caso desse aqui. Não é a segunda, não é a terceira e infelizmente não vai ser a última. Mas preste atenção a senhora que está em casa me assistindo, que é mãe, e a senhora que é avó. Você que é moça adolescente, que pretende um dia casar e ter filhos. Olha o que aconteceu na cidade de Andradas, no sul de Minas. Um recém-nascido foi resgatado da lixeira do banheiro do terminal rodoviário da cidade. De acordo com a polícia, a versão da mãe da criança é de que ela não sabia que estava grávida e que ela sentiu vontade de ir ao banheiro. E no local, a mulher percebeu que estava em trabalho de parto, se assustou deixando a criança cair no vaso sanitário e depois na lixeira. Uma socorrista do SAMU, que estava por acaso na rodoviária, resgatou o bebê. A mãe e o menino foram levados para a Santa Casa de Andradas. O caso vai ser investigado. Vamos ver os detalhes na reportagem da Juliana Coleta. Balança aí. Foi dentro deste cesto de lixo, no banheiro da rodoviária de Andradas, que o recém-nascido foi encontrado. Jaqueline, que é a condutora socorrista do SAMU, foi quem salvou a criança. Quando eu abri a porta, ele estava dentro do lixo, de cabeça para baixo, e já estava todo preto. E aí ela falou assim, ah, ele está morto, né? E ele mexeu o braço. Daí no que ele mexeu o braço, eu peguei, eu falei, não, ele está vivo. Com o bebê no colo, Jaqueline conta que saiu correndo à procura de ajuda. Coincidiu da guarda, está chegando no local. Aí a gente subiu com a guarda na emergência. O caminho até o hospital foi tenso. Jaqueline não sabia se a criança realmente estava bem, nem se tinha algum trauma. E ele ainda pegou um nenenzinho, um menino, ele grudou na minha brusa, assim, sabe? Eu ainda falei, eu tenho um anjo Miguel em casa, esse vai ser o anjo Gabriel, e ele vai viver. O alívio só veio depois da primeira avaliação na maternidade. Uma história que por si só já não sairia da memória de Jaqueline, que está no SAMU há seis meses. E que vai ficar ainda mais marcada na memória desta socorrista, porque quando tudo aconteceu, ela estava de folga. Jaqueline veio até a rodoviária para acompanhar o marido, que trouxe um parente que seguiria a viagem para São Paulo. Assim que ela chegou bem perto do Ixê, foi reconhecida por algumas pessoas, já que aqui a cidade é muito pequena e todo mundo se conhece. As duas mulheres, que reconheceram Jaqueline, estavam bastante nervosas. Elas tinham acabado de sair aqui do banheiro. De acordo com elas, lá dentro havia uma mulher em trabalho de parto. Jaqueline não pensou duas vezes, veio correndo para cá. E quando ela abriu a porta aqui do banheiro, encontrou a mãe do bebê em pé. Ao lado da pia. Quando eu cheguei, eu me deparei com ela, toda ensanguentada, já vestida. E ela disse para mim, eu tive neném dentro do banheiro. Jaqueline encontrou o bebê dentro do cesto de lixo, encoberto por papel. Ele tinha muito sangue, até inclusive ele estava cheio de papel higiênico. Então eu tirei todo o papel e fui limpando ele, sabe? Daí foi onde ele voltou. Depois de pegar o bebê no cesto do lixo, Jaqueline trouxe o recém-nascido aqui para esta pia. Foi aqui em cima que ela fez as manobras para ressuscitar o bebê. Primeiro ela enrolou a criança em uma blusa de frio. Depois fez massagens cardíacas. Logo em seguida, conseguiu desobstruir as vias respiratórias do bebê, que voltou a respirar. Um desespero muito grande. Eu falava, nossa, essa criança não pode morrer de forma nenhuma. O bebê, que é um menino, está bem. Ele nasceu com quase 3 quilos e está na maternidade deste hospital aqui em Andradas. A mãe também foi trazida para cá e permanece internada. A jovem de 23 anos perdeu muito sangue. Aqui no hospital, a jovem de 23 anos de idade contou para a socorrista que salvou o bebê e para os médicos que ela não sabia que estava grávida. Segundo ela, horas antes do bebê nascer, ela esteve aqui no pronto atendimento. De fato, pelo prontuário médico, ela realmente passou aqui pela emergência. Só que, de acordo com as informações, ela teria negado a possibilidade de gravidez. Disse que estava com dores abdominais, cólicas. Por isso, foi medicada e logo em seguida liberada. Assim que saiu aqui do hospital, a jovem contou que seguiu para o centro da cidade. Quando chegou perto da rodoviária, teria sentido vontade de ir ao banheiro. E foi aí que o bebê nasceu. Ela estava confusa, ela estava sangrando muito. Ela não sabia muito bem onde ela estava. Ela disse ainda que só jogou o bebê no lixo porque achava que o menino havia nascido morto. Em momento nenhum, ela fugiu. Em momento nenhum, ela tentou fazer algo desse tipo. Ela veio comigo. Dentro do carro, ela ainda disse para mim, Jaqueline, eu não sei. Eu não sabia que eu estava grávida. Assim que receber alta do hospital, a jovem vai ser intimada para prestar depoimento. O caso vai ser apurado, já que segundo o comandante da guarda municipal, que levou mãe e filho para Santa Casa, a situação até então não caracteriza abandono de incapaz. Assim que a gente encontrou com ela também, o pessoal pode relatar que ela estava fora de si, que ela estava a esmo assim, porque para ela também era um período muito complicado. Todos os fatos foram colocados no papel e agora vai ser passado para a delegacia para poder ser apurado. Mas a princípio, realmente não houve abandono porque todo mundo se encontrava no mesmo local. Se ficar comprovado que a mãe tinha intenção de abandonar o bebê, ela pode responder por abandono e até tentativa de homicídio. A gente está acostumado a estar vendo esse tipo de acontecimento nas cidades grandes, né? Então eu nunca imaginei acontecer em Andradas e justamente comigo.